Assim como muitos espaços masculinos saíram da passividade e começaram a ser criados para trocar uma ideia reta com os homens sobre o tipo de pessoa que vale a pena se relacionar, as mulheres boas têm que começar a se posicionar ativamente contra aquelas que são mais de baixo valor e usam critérios puramente materialistas e egoístas para se relacionar. Porque se apenas um tipo de mulher, essa de baixo valor, ficar falando, sem um contraponto, vai ficar complicado para aquelas que são mulheres justas e boas contra-argumentarem quanto a esse tipo de mulher que usa as suas redes sociais para pregar um estilo de vida de mulher interesseira. Eu não estou zoando. É raro, mas acontece muito. Sim, sejam interesseiras. Ser interesseira não é vergonha. Ser interesseira é orgulho. É sinal que você se valoriza. É sinal que você é uma mulher inteligente. Eu vou fazer uma prece aqui para que qualquer pessoa que assista esse vídeo será atingida pelo espírito da interesseira que vai incorporar em você, que você vai pegar nojo de homem liso. Você vai repelir. Mil homens lisos cairão ao seu lado. Dez mil pão duros cairão à tua direita, mas você não será atingida. E principalmente as chinas guerreiras, tá? Quem precisa ser atingida por esse espírito são as chinas guerreiras. Eu sei que elas não são pessoas ruins, tá? Chinas, eu entendo vocês. Eu sei que vocês têm boas intenções. Vocês são muito boazinhas, tá? Boazinha, muito boazinha. Mó galera. Mas uma hora vocês vão perceber que não é o caminho. Que você ajudar um homem a crescer na vida não é o caminho. Que você pagar as contas sozinhas não é o caminho. Que você querer provar a todo momento que você é independente não é o caminho, tá? Que aquele homem que você distribuiu o currículo para ele, aquele homem que você bateu na porta da prefeitura do Crás para ajudar a encontrar emprego para ele não vai valer a pena. Mas enfim, que vocês encontrem um homem verdadeiramente provedor que te mostre como realmente é ser homem e vai ficar tudo bem. Toda boa falácia tem algumas pontadas de verdade. Do contrário, não viralizaria. Ela comenta que a mulher não deveria ficar sempre o tempo todo reafirmando ser independente. E isso é verdade. Entender que parte da nossa vida como homem, como mulher, se dá no complemento um com o outro é baixar um pouco a guarda para as relações reais. Mas esse estilo que muito aqui da comunidade comenta com as conservadoras de luxo, esses relacionamentos que só existem na internet, nesse Brasil idílico onde todo homem consegue ser um provedor numa grande capital, imagina se toda família só tivesse que se formar depois que o homem tivesse suficiente para bancar mimos luxos da esposa e ainda bancar os dois, três ou quatro filhos ao mesmo tempo e sozinho. Aí sim, a taxa de natalidade cairia absurdamente. Eu sou descendente de Nodestino, tá? E os meus avós vieram com muito pouca coisa aqui para o Sudeste. Meu avô era um homem bom que conseguia se manter, mas humilde. E a minha avó, uma mulher boa, querendo apenas um homem que focasse na família e fosse trabalhador. Nada de mimos, nada de luxos. E naquela época, claro, ser trunado de casa era o triplo do trabalho de hoje em dia. Não havia eletrodomésticos, Netflix, TV a cabo e ar-condicionado. O que havia era muito trabalho braçal para aquelas classes de baixo. E é um casal que, pasmem, ficaram até o fim da vida. Ele foi primeiro e, logo depois, a sua esposa. Eu fico imaginando essas mulheres mais sábias da geração anterior, certo? Avós, que olham para essas meninas e o que elas diriam, certo? Querida, que tipo de mulher você está se tornando? Olha o que você está falando. Olha que tipo de argumento está fazendo a base da sua fama nas redes sociais. A mulher que prega o estilo de vida interesseira. Mil pão duros cairão ao seu lado. Outros mil lisos cairão do outro. E você, mulher de alto valor, não será atingida. Afinal de contas, você e Xenas Guerreiras. Dá para entender, então, um apelidinho pejorativo para a mulher que rala junto com o homem. Cara, meu Deus. Se essas mulheres de antigamente ouvissem o discurso pronto de muitas dessas senhoras que estão comentando hoje, sem despeitar a pessoa, tá? Apenas o argumento dela. Caramba, acho que iria ser uma decepção absurda. Ainda mais pelo tanto que elas lutaram para estar ao lado de homens de valor, mesmo quando eles tinham muito pouco. A configuração do casamento mudou demais, senhores. E aí que tá. Onde estão os contrapontos dessas mulheres? Elas existem, claro. Mas como a sua mensagem pouco choca, pouco viraliza. Mas cadê o contraponto das mulheres boas colocando a cara à tapa para contra-argumentar essas bolhas dessas mulheres que, apesar de ser uma ou outra, essas uma ou outras têm centenas e milhares de centenas de seguidoras apoiando o seu discurso? Cadê esse contraponto dessa mulher mais justa e sensata? Do lado de cá, os homens se cansaram um pouco disso. Então muitas páginas masculinas estão filtrando as mulheres que dão valor baseado justamente nesse comportamento negativo aí. Então o que não falta são páginas que se entendem como masculinistas ou macho-esfera ou páginas de debate sobre masculinidade conseguindo identificar de longe o tipo de mulher que batalha do seu lado e daquela que apenas sugar você depois que você vira o vencedor na vida como chamamos aqui da linha de chegada. Aquela mulher que te espera no pódium. Ah, você é o que venceu? Eu quero você. E o homem de valor deve dizer. Não, querida. Calma aí. E eu explico o porquê. Um ponto que muitos esquecem de comentar, inclusive na comunidade de relacionamento de modo geral, é que as pessoas se ligam através de histórias que vivem juntas. Pegue-se em site, camarada. É assim com amizades? É assim na família? Como você coloca à prova uma amizade? É o tanto que você passou de dificuldade com essa pessoa a ponto de lá na frente você entender. Cara, esse é amigo de verdade. Porque ele estava do meu lado quando eu tinha muito pouco a oferecer, além de algum bom humor à minha personalidade e uma ou outra noite de papo trocado fora. E muita ajuda mútua aí e motivação. Por que as mulheres acham que é diferente quando é com elas? Se tratando de relacionamentos amorosos. O homem valoriza a mulher que estava com ele embaixo, pois quando ele prospera junto com ela, a prosperidade dele vai ser partilhada com essa mulher sem tirar nem pôr. Até mesmo em casos de divórcio, que pode acontecer e a vida é isso. Essa montanha-russa aí de situações, dificuldades e tudo mais. Quando é para dar até algum tipo de auxílio, pensão, ajuda ou repartir bens, se um homem entende que aquela mulher esteve com ele quando ele tinha muito pouco, ele não vai ficar de mão fechada e vai entender. Não, boa parte do que eu tenho eu devo a essa mulher. E apesar de ser parados, eu ainda respeito muito ela. Então eu não vou ficar fazendo miséria ou deixar ela sair com nada. Claro, isso é um padrão médio. Estou dizendo que todo caso é assim. Mas de modo geral, o homem respeita a mulher que trabalha e guerreia junto com ele. Então as chinas guerreiras que a colega comenta como algo pejorativo na sua página, aqui nós chamamos da mulher justa. A mulher que vive o mundo real. Que sabe que não pode esperar pelo príncipe encantado depois dos 30 e 40. Por isso vai ter que investir num homem bom, ainda jovem, batalhar junto com ele naquela correria do casal comum. E não nessas bolhas de mulheres de luxo que acreditam que só porque são bonitas, e a beleza sabemos, cai com o tempo, merecem o mundo aos seus pés. Como se a beleza equivalesse a uma vida de trabalho dos 20 aos 30 anos, completamente invisível no mercado sexual, que é o caso de muitos homens. Então quando o homem começa a ter um pouco de riqueza na sua vida, nos 35, 40 anos, agora ele vai ter que pegar uma mulher interesseira que não fez nada, além de ficar passando cosmético na cara, filtro de Instagram e fingindo que é a maior beldade. Muitos canais comuns estão por aí, alertando os homens e falando, cara, ela não te merece. A beleza dela não vai comprar a fidelidade e o comportamento digno de uma mulher justa quando dentro de um relacionamento. Cuidado. Curvas, bunda, batom, delineador na cara, pó e filtro de Instagram não constituem as características de uma mulher virtuosa. Beleza é importante. Inclusive, quanto mais natural, melhor. Mas o que porta a pá dentro de casa é o quão ela se trata bem, o quanto ela faz sentir mais homem, mais masculino e mais motivado para conseguir as suas conquistas. Essa é a mulher sábia, pilar de um homem que está buscando desenvolvimento. Aqui nós falamos para, inclusive, o homem sair da sua vida promíscua, focar a sua energia na juventude em leitura, treino, estudos. Mulheres, está na hora das boas começarem a falar para as mulheres que pregam um estilo de vida interesseira, o real valor da mulher, e não esse de trocar a sua juventude por um cara com dinheiro no bolso. E aí? Quantas páginas tem por aí? Estamos aqui do nosso lado, fazendo a nossa parte, tentando alertar os homens que essa vida rotativa e de carro a céu embalada, gastando em cervejada, dia sim, dia não, ou fim de semana sim, fim de semana não, mas na metade do salário não vai levar a lugar nenhum. Que boa parte do valor que o homem vai ter na velhice é aquilo que ele constrói na juventude. Sem falso moralismo, a promiscuidade é ruim tanto para o homem quanto para a mulher. Mas, infelizmente, e é assim que as coisas são, a mulher tem um tempo muito curto para decidir que tipo de homem ela vai querer para a vida dela. Por isso, o peso acaba sendo dobrado para as mulheres que escolhem esse caminho. Estamos esperando o contraponto das boas mulheres fazendo seus canais, abrindo e trocando uma ideia franca para talvez começar a restabelecer um pouco o tipo de mulher, ou melhor, a qualidade do tipo de mulher que anda por aí. Porque, apesar de serem poucas, essas mulheres que falam bobagens como essa acabarem se espalhando e sendo o único discurso com poder nas redes sociais, bem, vai ficar difícil para o mais desavisado acabar não generalizando um pouco que seja. Bem, eu sou Ricardo Tomé, se inscreva aqui no nosso canal, acerta o curta e compartilhe essa mensagem de valor com outros homens. Falando e escrevendo pelo conselho. Até mais, senhores. Mantenham-se firmes em seus propósitos. Evite as armadilhas sem ressentimento e foco no que importa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto